E junto com Flávio Dimi, Mercito, junto com Roberto Rocha, Quadrucito, a gente muda o Baleão e muda a Condor. Condor é a cidade sofrida que precisa de melhoria. Eu andei por muitos lugares dessa cidade e no estado do Baleão. Eu vi o sofrimento das pessoas, eu vi que as pessoas estão sendo exploradas. E nós vamos mudar esse momento, vamos mudar. A gente vai honrar o nome do meu pai, o velhinho do Jacaré, da minha família, da história de Condor. Vamos fazer uma grande administração do Baleão e Condor. Muito obrigado. O Flávio Dimi, Sérgio e Vaidão, Mercito, 444, eu não dou o Baleão.